E oi rapaziada do canal do Tio Saulo, como é que vocês estão? Seguinte, eu, o Interrupt e o Silvio também conhecido como Silva Chamamos aqui o Tio pra zerar o Dores, essa é a nossa primeira tentativa Então espero que nós vamos conseguir, então vamos lá rapaziada E deixa o like aí, deixa o like pra dar sorte, de primeiro, já vai deixando o like Exatamente rapaziada, deixa o like, entra lá no Discord pra dar uma força, se inscreve aí Ativa o sininho das notificações pra não perder as lives e vambora Nosso time é imbatível, nós somos imoríveis Nosso time se chama time dos Nuba, porque todo mundo quer ruim, vambora Vambora, vamos lá, vamos rezar, já rezou? Já rezei Galerinha, você que tá aí, já deixa o like e reza por nós, hein Quem confia, já escreve, eu sempre confio que vocês iam zerar de primeira Primeira, claro Ah, então vamos de primeira, confiantes Eu sei até que o Povito aí deixou o like Ah, já deixaram o like, sim Quem não deixar o like vai ficar com dor de barriga, prego, é isso? Claro Ah, quem não deixar o like já vai ficar com dor de barriga Então vambora E é daquelas dor de barriga forte, hein Eita Olha, se fosse vocês, tomava cuidado, hein Eita, bora Vamos lá, vamos ver se o nosso time é bom Primeira tentativa, vambora Quem é esses outros aqui que não tão falando, eu estou multado? O Terrupt não fala? Ele tá, o Terrupt O Silva tá meio multado Tá, vambora, confia, confia, confia no time Confia no time Até que pra zerar de primeira, vamos zerar, hein Então vambora Piscou ou não piscou? Não, não piscou nada Tive impressão que tivesse piscado Tive impressão que tinha piscado, não, não piscou nada Bora Ah, eu levei vitamina, levei três vitaminas, sério Não sei se isso vai precisar Tinha dinheiro pra comprar, comprei O prego já tá... Ué, o prego que passou a porta fechada Meu Deus, que bugado O prego que tá muito bugado O ele passou a porta fechada É, eu tô meio bugado mesmo Eu também achei que tava bugado Acharam a chave? Alguém achou? Pior que não Não, não acharam Foi, foi, o Terrupt achou, bora Terrupt não falou nada, cara Tava aqui E mais uma vez, não fica para trás Ô, rapaziada E o outro? Poxa, eu nem vi piscando É, eu vi pelo barulho Boa Boa, a sorte que tinha esse monte de coisa aqui, hein A sorte que tava tudo aberto É, ainda bem Ainda bem, hein F pra gente Meu Deus, Interrupt, ele não tá esperando nós? Oi, Interrupt, espera nós, Interrupt Vamos jogar junto Galerinha, quando vocês tiveram um squad Sempre o cara vai na frente Dê sinal que ele é melhor que todos nós Confia O cara é imorrível Será que ele vai, ah Eu acho que ele vai querer Olha só Ele vai querer zerar de primeira, hein Tá focado Galerinha, comenta aí no vídeo aí Se você já confiava que a gente ia conseguir De primeira Porque ele disse, olha Eu sempre soube que eles iam conseguir de primeira E comente você que acha que a gente não vai conseguir de primeira Bora Rapaz Não sei por que que tu tá achando que todo mundo vai mandar um não Não Já sabia que né Não, a gente vai conseguir, eu tenho confiança Opa, piscou, piscou, piscou Piscou e aqui não tem, não tem armário, ah, não tem Aqui ó Eu só acho que eu peguei um lugar de alguém Ah, mas aqui tem um monte de armário Deu certo Bora Deu certo, time tá completo ainda Time completo Dessa vez eu não morri É, time completo É porque rapaziada assim, tem hora que eu morro de bolbeira pro rush Isso acontece muitas, muitas vezes Ah não, às vezes buga, cara Tu clica na porta pra entrar do armário e tchum Ele trola Isso acontece claramente comigo Ele trola Exatamente porque esse bug aí que o tio falou, então né Fazer o quê? Bora, time tá aqui Mas hoje meu jogo tá mais nisso Ó, achou uma lanterna aqui no meio Meu Deus, tá tudo escuro, cara Pra mim tava tudo escuro Ó, tamo, tamo indo bem Tamo indo bem Opa, acho que é agora É agora, agora time Correria, rapaziada Correria, prepara o coração pra correr Cadê o Silva? Olha o Silva Silva tá aqui Bora Corre, cambada Corre Corre, cambada É pra esquerda Ih, trolei, trolei, morri Não Esquerda de novo A sorte que tu falou, que eu acho que eu quase morri, cara Quase morri, cara Meu Deus, vocês avançaram muito na frente de mim? Não, eu tô aqui A sorte que tu me ajudou, Prex Tu disse certinho, cara Eu ia morrer Na última parte eu ia morrer Eu ia pro lado errado Piscou pra mim, hein Ah, é, piscou pra todo mundo Eu já tava ali, já Pronto, eu vou se esconder Piscou, mas não é Não tem muito o que fazer Ah, agora piscou de novo Ah, não, mas esse aqui sempre pisca, né Esse aqui Oh, é ele, é ele Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim, cara Não 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 Ah, não acredito Galerinha, vamos continuar Quem tá vivo vai continuar pra nós zerar de primeira Vai ter que zerar de primeira É que não deu tempo, cara Não deu tempo Pô, galerinha, não, deu ruim, galera Deu ruim, deu ruim Vamos de novo, então Vamos tentar Eu vou ficar assistindo vocês Pra ver se vocês conseguem de primeira F demais, rapaziada É, fi O preco conseguiu, tu tá vivo? É só eu que fui de F? Aham Boa, então tá O Silva parece que passou um aperto ali Cadê o interrupt que eu não tô vendo ele? O interrupt já tá lá na frente Apera de ele entrar na porta Não é que tá aqui ainda Meu Deus do céu Ah, não interrupt Ah, interrupt Cara, bugou vocês, cara Bugou vocês Ah, o Silva acho que vai de F Vou assistir o preco Não, o preco tá jogando bem Cuidado aí preco Ah, o preco tá... Ó, tá saindo da bola Tá saindo do preco Eita O que bicho tá? O bicho tá correndo atrás do preco Lá no outro lado Cuidado aí, ele tá aí pertinho Interrupt O bicho tá indo mais rápido que o normal Não, cara Não joga nem em P Ah, o Silva foi Silva foi de F Morre, Silva Aí, deu bom Deu bom Deu bom Deu bom O Silva bancou esperto Essa vez, Silva Achei que tu ia de F Eita Vê se não morre, galerinha Silva foi de boa Jogou bem Eita É O interrupt foi de F Meu Deus Eu nem tinha percebido que eu tinha vitamina Ele saiu correndo atrás Ficou até o Silva e o preco Será que eles vão conseguir de primeira? Qual que é, Silva? Qual que é? Qual que é? Eu preciso voltar o papel Pra eu fazer o código pra vocês Alguém aí, pega o papel na mão aí Não, o Silva O que eu tô fazendo? Pera aí Deixa eu tirar a print ali Calma aí, Silva Fica Ah, o Silva fez o código Pera aí O bicho tá aqui 4770 Bora, bora 4770? É Isso 4770 Vai Aqui, tá voltando 4770 Tchate Bora 4770 Vai, vai, Silva Vai lá com ele lá 70 Bora, Silva Bora Bora, Silva Confio Ah, o Interrupt O Interrupt ia conseguir também O Interrupt não tomou uma vitamina Foi um pouco esquecido Ele rateou ali Ele rateou ali Ele rateou naquela época E se tiver vitamina Eu mesmo, eu salvei duas das esquadras A vitamina Eu acho que vai dar bom Acho que vocês vão zerar De primeira aí, galerinha De primeira Os caras vão zerar Ó, rapaziada Uma dica pra vocês É que a parte lá da biblioteca Joga em pé É mais rápido Se tiver em solo Porque vai muito mais rápido E outra Também Se você for jogar em pé É muito recomendado Que tenha vitamina Pra você conseguir fugir do bicho E galerinha Comenta aí Você Você que tá vendo o vídeo Até agora Quantas vezes Você já Zerou o jogo aí Vocês acham fácil Ou difícil Comente aí Eu quero ver De vocês aí Rapaz Quem comentar Eu vou mandar um salve Lá depois Quem comentar Quantos vezes Pera aí Pera aí Já era Rasta Não, não, não Já foi Quase Eu viro o bicho Bem na hora Boa Boa, boa Tá indo bem Bora, Silva Não vai conseguir Dessa vez Vai dar bom Vai dar bom Confio Confiança total Agora eu digo Agora eu digo uma coisa Assistir é melhor Que tu tá jogando Porque jogando Tem gente que fica muito nervosa Tem pessoa que fica nervosa Jogando Boa, Silva Vai confio Vai dar bom Vai dar bom Ah não Eu pensei que me pegou Uma dica pra jogar o Dors Pra você ficar com o jogo Bem clarinho Deixa quatro Quatro pontinhos Pra trás Ah, eu tô achando Que o prego vai de F O bicho do Psyu Pegou ele Não, eu peguei Minha avena com o bonit Ah Cuidar que ele vai vir de novo Ó, tá vindo Vai vir o bicho Aquele que volta Como é o nome Daquele que vai e volta? Embuixa É, ele vai vir aí Tá com cara de ser ele Miscou Eu tô achando Que vai vir ele Ah não Não é Não é não Ele vem lá Pra porta 90 Ele vem só na porta 95 Na porta 95 Que é garantido Ele vem É, não Eu achei que fosse Ah, às vezes ele vem antes Uma vez ele vem na 10, 15 Ele já vem Não, nessas portas Ele não tem chance Não, tem Tem na live, cara Mas em live ele veio Ó, o bicho vem de novo Corre, corre, prego Boa, boa, boa Escaparam de novo Escaparam de novo, hein Essa foi Tô com medo É de morrer pro Sil Ele tá ainda te seguindo? Não É que no escuro Ele tá mais sujeito a aparecer Foi Aí Tão chegando lá Confiando Ô Silvolute Aí pra mim Ver se você acha Um band-aid Que eu ainda Não tô com vida toda cheia É porque eu tô com medo De tomar Rede-paranha E, né Já sabe Piscou Quisco Piscou Não, aí Tu tá doido Não, aqui Aqui provavelmente Ele não iria vir Mas eu fiquei Entrando no armário Sabe Que é É Muitas vezes Ele é esperto Ele faz Essa gavetinha de cima Sempre tem coisa boa 74 Ó, band-aid Pega aí, Silva Eu tô muito atrás, Silva Pera um pouquinho, Silva Aí Bora Olha o bicho Olha o bicho Corre Outro, outro, outro Silva Outro, Silva Aê Ah, cara O que é isso? Ele tá vindo O que é isso? F O prego foi de F? Meu Deus O prego Ele trolou Ele te trolou Não, ele te trolou Não é prego Ele te trolou Aquela ali Só que aí Eu comecei a piscar a tela Né De tomar Ficar muito tempo no armário Aí eu tive que sair Só que aí Ele tava vindo pra cima Meu Deus Mas tu viu que ele veio pertinho do outro Ele recém tinha vindo, cara Acho que o jogo não quer deixar vocês Meu Deus Tá feia coisinha, hein É, o jogo é fácil Eu não usei nesse negócio E tu achando que o jogo tá deixando a dificuldade maior pra vocês Ah, você também tá na porta 82 Ó, agora Agora prepare pra correr Corre, Cambar Que agora o bicho vai pegar Bora Bora Bora, Silva Bora, Silva É agora, hein Agora é mais difícil Confio, confio Direita, Silva Direita Aí Esquerda Esquerda, tá bom Tanto faz Tanto faz, é Boa Esquerda Esquerda, boa Tanto faz Não, tá de boa Ah, eu não vi Tanto faz Tanto faz, eu acho Tanto faz, tanto faz Boa É, vai dar bom 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 Boa, boa Aí Jogaram direitinho Jogaram direitinho Essa foi boa Boa, Silva Cuida, cuida Cuida que agora o bicho vai pegar Confia Nossa, no ambush é muito chato Cuidado aí, esse ambush tá vindo, Silva É agora É ele mesmo É o barulho Bora, 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 bora Aqui, agora Confio Uma Duas Três Deu, 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 deu Jogiu, Silva Vai, aí sim Foi bom, foi bom, foi bom Fogaram bem Porra, Silva Porra Será que Quem confia, galerinha Quem confia Estou na qual porta Estou na 90 Estou na 94 Ah, então vai dar bom Passa 5 agora Tinha um isqueirinho ali não Vai pegar Pegou a chave, Silva Vai, Silva Não, ela não pegou Eu achei que você tinha pegado Ah, tava aqui, a chave Vai lá, a chave Vai, Silva Vai, vai Ô, bicho, aí O Silva foi de happy Silva foi de happy Aí Ele tá vindo, ele tá vindo Calma Tá vindo agora Ah, o Silva foi de happy Não Todo mundo dando do ride Ah, mas foi, tá bom Caralho Tu viu que O Silva, na hora que Na hora lá do Da porta 100 Só vai reto Bora que eu confio Piscou, piscou, piscou Piscou Peraí, eu vou ficar aqui, Silva Não, acho que não Acho que não Não foi, não foi Não, não, não Bora É sim Não, não é Nossa, eu vi o barulho ali Acabou Boa, ô, Silva Só vai reto, Silva É a saideira, hein Silva Só, só vai reto Não fica Ó, e agora É agora É agora, hein É agora É agora ou nunca, Silva Boa, Silva GG Isso vai dar bom, hein Vai dar bom Ele não sobe a parede aqui Então é, deu GG já É, Silva Acho que deu GG, viu É, acho que vai dar bom O bagulho aqui, Silva Oito Cinco Dez Oito, cinco, dez Oito, cinco, dez Tá Foi, fiz o primeiro Quatro Quatro, dez Quatro, dez, seis Quatro, dez, seis Segundo já foi Opa, tá indo bem Opa, tá indo bem Então vai dar Cara, de prima, hein De prima, pois é Cinco Cinco Acho que deu GG, Silva GG, Silva É, é Corre, Siuva Corre, corre 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 Mó E de primeira, esquece, esquece, de boa, quem já sabia que eles iam ganhar de primeira galerinha, comente aí que já sabia, os caras ganharam de prima, muito de primeira, mano, meu Deus, foi muito de primeira, boa, 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 eu mando um recadinho aí, rapaziada, muito bom a gameplay, infelizmente o meu mano Interrupt e o meu mano Tio Saulo morreram, mas eu e meu mano Silva conseguimos zerar, graças a Deus, pai. E aí já tá vindo a atualização aí, tá chegando, a gente vai continuar aí, sempre, sempre, participa das lives, deixa o like, tchau, 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 obrigado Prego, obrigado Interrupt, obrigado Silva, vamos nessa, tchau! Falou rapaziada, é isso.